Este estabelecimento, localizado no centro de Itikira, foi assaltado no final da tarde de ontem, terça-feira. O criminoso entrou na loja armado e ameaçou o dono da relojoaria. O suspeito levou aproximadamente 14 relógios, além de R$ 350,00 em dinheiro e um aparelho celular. A polícia civil e militar conseguiram identificar dois suspeitos que negaram ter cometido o crime. De acordo com a delegacia de polícia civil do município de Itikira, o autor do crime é um menor de idade, que está foragido.